Fala pessoal, Shark, Tuchinara chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando nossa saga dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando aí em Alola. Dessa vez falando de um pokémon que tem quatro formas, mas basicamente o mesmo set serve pra todas, vai mudar qual tipo que você quer, né? Qual forma que você quer, que é o nosso Oricorio, tá? Hoje falaremos aí do Oricorio, que eu esqueci de deixar o negócio aberto aqui, justamente pra falar dele pra vocês, mas agora bora, simbora, simbora, simbora. Então aí, o Oricorio é esse pokémon aí que ele tem quatro formas, né? Uma do tipo Ghost, outra do tipo Fogo, outra do tipo Elétrico e outra do tipo Psíquico, mas é basicamente o mesmo pokémon, tá? Literalmente só muda aqui essa tipagem, e aí por conta da mudança dessa tipagem, muda o Stab, né? E aí, só que, quando muda o Stab, é o mesmo golpe que vai mudar esse Stab, porque esse, como é que é o nome do golpe? É Revelation Dance, é esse mesmo, é esse golpe daqui, o Revelation Dance, né? Então dependendo do tipo que você for, o Revelation Dance vira daquele tipo, tá? Então, basicamente todos os Oricorios podem usar os mesmos sets uns dos outros, tá? Vai depender literalmente de qual tipagem você quer, tá? Então aí vamos falar primeiro do Oricorio do tipo Fantasma, tá? O Oricorio do tipo Fantasma, ele é Ghost e Fly, né? Por conta disso, ele tem três imunidades, ele tem imunidade anormal e fight, que são as imunidades do tipo Ghost Imunidade a ground, que é imunidade do tipo Voador Ele toma super efetivo aí pra cinco tipagens, elétrico, gelo, pedra, Ghost e Dark Então soma as fraquezas de Fly e Ghost E aí ele tem três resistências, a Grama e a Poison E também resistência vezes quatro a Bug, tá? Por conta que soma as duas resistências dessa tipagem aqui, tá? E aí super efetivo ele faz na galera, que é a galera que o Ghost faz e a galera que o Fly faz também, tá? Eu não vou falar de toda super efetiva aqui não, porque são quatro, mano, então Fico devendo aí dessa vez, né? Tô com preguiça Mas aí temos também o Oricorio de Fogo, tá? O Oricorio de Fogo, que é o normalzinho, né? Ele não tem um nome específico, é o Oricorio só Esse aqui é o do tipo Ghost, é o Senso Style O do tipo elétrico, é o Pompom Style E esse aqui, que é o Dança da Ula, que é Pou Style Pau Style, quer dizer, sei lá como é o nome desse aqui, mas é Pau E aí, o de Fogo, mano, é Bailei Style, né? Tá aqui no Pokémon DB Aqui no Showdown não tem, mas o Bailei Style, que é o do Flamengo É Fogo Flying, tá? Então aí ele tem Quantas resistências, mano? Seis resistências Sendo duas delas vezes quatro, tá? Então ele tem resistência Fogo A Grama vezes quatro, a Lutador, a Bug vezes quatro, a Metálico e a Fada Toma três super efetivos, a Água Elétrico E aí vezes quatro pra Pedra, tá? Essa aqui é bem complicada Porque tanto ele toma pra Golpes de Pedra, quanto pra Stealth Rock, né? E só tem uma imunidade, que é a imunidade do tipo voador, que é a Ground, tá? Então essa aí é a tipagem do Oricor de Fogo Temos o Elétrico também, né? Que é o Pompom Style Ele aí tem cinco resistências Cinco, tudo vezes dois, tá? Então a Grama, Lutador, Voador, Bug e Metálico Ele toma só dois super efetivos, que é a Gelo e Pedra E a Imune, a Ground, tá? Defensivamente esse aqui é o melhorzinho E aí temos o outro, que é o Poe Style O Poe Style aí, que ele toma cinco super efetivos A Elétrico, Gelo, Pedra, Ghost e Dark Ele tem três resistências só A Grama, Psíquico e Vs quatro, a Lutador, tá? Por conta que soma a resistência do Psíquico com o Voador E a Imune também a Ground por conta do Voador, tá? Defensivamente eu gosto mais do Oricor e o Pompom, né? Por causa da tipagem Mas os estates defensivos não são tão bons assim Ofensivamente, cara, eu gosto bastante dos três aqui, né? Eu só não gosto muito do Psíquico, mano Mas os três aqui eu acho que servem ofensivo também, tá? Tanto o Censo, quanto o Baile, quanto o Pompom Mas enfim, vamos falar aí agora de habilidade, tá? A habilidade nos Oricorios, qualquer um deles, tá? É a habilidade Denser aí Então se outro Pokémon, seja do inimigo, seja seu, aliado, tá? Usar qualquer movimento Dense O Oricorio repete o mesmo movimento noturno, tá? Então, Swords Dance, Quiver Dance, Teeter Dance Qualquer movimento Dense Dragon Dance Qualquer movimento Dense que usarem perto do Oricorio O Oricorio usa ao mesmo tempo, né? Isso é meio tenso, mano Porque só funciona basicamente se você adivinhar O movimento Dense do adversário Se você estiver usando em singles Ou se você usar em doubles, né? Então, pra ela sozinha essa habilidade funcionar É bem, bem, bem difícil, tá? Você tem que prever muito bem Você tem que ver se o cara vai usar o Dense ou não Pra singles é muito complicado Pra doubles já dá mais certo Porque aí você pode usar alguém com o Quiver Dance do lado, né? Ao lado do Oricorio O seu aliado dá o Quiver É boostado E o Oricorio boosta de graça Só de estar ao lado desse Pokémon, tá? É bem melhor quando tá em doubles Em singles é mais complicado essa habilidade funcionar, tá? E aí, de base stats Temos 75 no HP Com o HP apenas ok 70 em cada uma das defesas Já são defesas bem baixas Então, combina com o HP mais as defesas Esse bicho não quer muito tankar porrada, tá? As defesas dele não ajudam tanto, assim 70 no ataque Mas não usa o ataque físico 98 no Special Attack Quase um Special Attack ali na média Já consegue devolver algum dano E 93 na Speed Também é um Speed ok Já consegue passar uma galera Base 90 principalmente Então, de pra baixo Então, é um Speed relevante, cara Se tivesse Quiver Dance, mano O Oricorio se virava sozinho Mas, infelizmente, ela não tem por algum motivo, mano Eu fiquei bem triste que ela não tinha, tá? Se tivesse, seria muito legal Mas não tem, cara Pelo menos Eu acho que realmente Não tem, né? Não tô viajando Não tem, mano Não estou viajando, cara Mas, por algum motivo Eu lembrava que esse bicho tinha, mano Ou eram estratégias que o povo usava Ao lado dela É, de fato, não tem, mano Eram estratégias mesmo de doubles Que o povo usava O Quiver Dance Ela usava junto E ficou na minha cabeça Que ela tinha Mas, enfim Então Então, esses são os best stats da Oricorio O Oricorio quer atacar Não quer muito defender, né? Porque, realmente Defensivamente Ela não é tão boa assim Então, o negócio dela É mais atacar mesmo, tá? E aí, como atacante, velho Ainda assim Não é uma boa atacante Porque o golpe de setar Que ela tem Não aumenta Speed nem nada Vai aumentar um estágio Só de Space Attack E... Velho Ainda assim, sei lá, mano Existem pokémons melhores De cada uma das tipagens Do Oricorio Por isso que o Oricorio Acaba não sendo tão usado assim Mas a estratégia de doubles É interessante Vê ela funcionando, tá? Mas, enfim Vamos falar de sets possíveis No Oricorio, tá? O primeiro set que a gente tem aqui É um set Calma aí de Roost Com dois ataques, tá? Esse serve tanto Acho que nesse Oricorio Ghost Quanto no Oricorio Nos outros dois aqui, né? No Psíquico E no... Elétrico Acho que esse set funciona bem, tá? No de fogo, mano O foda do de fogo Não sei Também serviria no de fogo, mano Mas acho que dos três É o piorzinho usando Eu sei que o set do Revelation Desse é muito bom, né? Mas sei lá, cara Eu sinto que o de fogo É mais... Menos, na verdade Utilizado que os outros três Tá ligado? Não sei o porquê Acho que é por conta de Rocks mesmo Na época que a gente usava o Oricorio Não tinha ainda o Heavy Duty Boots, né? E aí ela sofreia muito Pra Hazard E aí acabavam usando mais Os outros Oricores aí, né? Não valia a pena, né? Você correr o risco De perder 50% da vida Ao entrar em Hazard Mas sei lá Ofensivamente O step de fogo Sempre é muito bom, né? Então, cara Se você quiser usar o de fogo Também serve, tá? Mas a ideia do set É usar Calmind Ter o Roost pra se curar Tem o Revelation Dance, né? Que é... Normalmente o Revelation Dance É um golpe normal Mas aí vai depender Do tipo primário do Pokémon, né? Que estiver usando No caso aqui O Oricorio Sense vai ser Ghost No caso do Baile Vai ser fogo Esse aqui vai ser elétrico Esse aqui vai ser psíquico, tá? Sempre vai ser um stab Esse aqui, mano Um Revelation Dance E aí temos o Hurricane Que seria o stab do lado voador Bem forte Só que o foda é a chance de errar, né? No elétrico Se você usar na chuva É bem melhor, né? Porque você não erra essa coisa aqui Apesar que os outros Também não erram na chuva, né? Mas aí o de fogo, por exemplo É prejudicado o stab na chuva Por causa que vai diminuir O poder de fogo dele, né? Mas aí os outros ainda Continuam servindo E você pode acertar o Hurricane Mas enfim A Hurricane acaba sendo O golpe mais poderoso Mas se você quiser Ainda tem o Air Slash Pra colocar no lugar Tem mais a cura-se, né? Embora ainda possa errar Tem chance de flint Só não é tão forte, né? Tem 75 só de poder Então nesse slot aqui Pode ser o stab voador Da sua escolha O Hurricane sendo o mais forte Rust e Calm Mind O Rust vai te curar A Calm Mind vai aumentar Tanto Special Attack Quanto Special Defense Pode ser Life Orb Ou pode ser outro item Da sua escolha, tá? Life Orb vai aumentar ainda mais O poder dos seus golpes, né? Em 30% Troca de 10% do seu HP HP que você consegue recuperar Com o Rust E o que mais eu posso falar aqui? Acho que é isso, mano E aí nesse slot aqui Pode ser Life Orb Se for Ouro e Coro de Fogo Pode ser o Heavy Dury Boots Cadê? Heavy Dury Boots Pra você não tomar Hazard Pode ser Fogo 7 Pra você não morrer de primeira Então aqui é bem variado, tá? Contanto que você fique solto Tá tranquilo Então a ideia é mais É essa mesmo, tá? Você tem o Stab do Revelation Day Se o Stab do Voador Rust pra se curar E Calm Mind pra se acertar Massive Pest-Ataque Massive Speed mesmo, tá? Ah, e o Life Orb também Se você quiser só atacar, né? Sem precisar se acertar Aumenta, né? O poder dos seus golpes ainda mais E aí você tem um pouquinho A mais de dano Na hora de atacar Mesmo sem estar acertado, tá? Então também é uma vantagem Do Life Orb aí Então esse seria o primeiro set Mas aí o Oricor Escolha Pode ser o Fantasma O de Fogo, o Elétrico ou o Psíquico, tá? Aí vai depender realmente de vocês Qual dos Oricorios vocês querem usar E aí no caso O Oricorio de Fogo Que tá aqui, né? Eu coloquei ele aqui Eu coloquei um set Ou Choice Specs Ou Choice Scarf, tá? Acho que serve os dois aqui nele Choice Specs vai aumentar 50% Você vai Space Attack Choice Scarf vai aí Aumentar a sua Speed em 50% E os dois você fica preso no golpe, tá? Aí é de você Se você quer mais Space Attack Ou se você quer mais Speed, tá? E aí É meio foda esse set aqui Com o de Fogo, mano Nem recomendo tanto assim Porque esse aqui tem U-Turn, né? Pra você ganhar iniciativa no jogo E como você tá com Item Choice Você não está de Heavy Duty Boots Então se tiver Stealth Rock em campo Você se lasca com o de Fogo, né, mano? Você vai entrar e tomar 50% Então tome cuidado Se forem usar Esse set aqui Com o Oricorio de Fogo Porque realmente Hazard atrapalha muito ele Tenho certeza que não vai ter Hazard em campo Pra você ficar entrando e saindo toda hora, tá? Senão você tá bem lascado E aí Se usar o de Fogo Lembre-se de deixar aqui Ímpar, né? É, ímpar mesmo Porque aí você tem duas entradas Pelo menos a Stealth Rock, né? E sobrevive a última com um de vida Se tiver par Você morre na segunda Então tome cuidado Mas a ideia basicamente é a mesma Revelation 10, Hurricane E o turn pra ganhar a iniciativa E eu juro pra vocês O Ice Wind é falta de opção, mano Porque o Movie Pool Do Oricorio não é lá essas coisas, velho Tipo, olha isso É ridículo É um monte de Hidden Power Que saiu do jogo E aí sobra Outros golpes voadores O Air Cutter Que já é voador também Golpe normal E o Ice Wind, mano É por isso que eu acabei colocando o Ice Wind, tá ligado? É que realmente falta golpe pro Oricorio Outra falha aí do bichinho, né? Então Tem que tomar cuidado aí com isso, tá, gente? O Oricorio é um bicho Com pouquíssimo Movie Pool, né? O que ela tem realmente É o Revelation 10, é o Stab E o golpe voador, mano E aí falta mesmo coisas Pra o Oricorio poder atacar Um pouquinho mais forte Então assim Seria o set choice, né? Você vai principalmente usar seus Stabs Se tiver alguém que toma vezes 4 Você usa o Ice Wind E o turn é pra você ganhar a iniciativa, né? No jogo Seja porque você tá prevendo um bicho defensivo entrar Ou porque você é choice Scarf E só quer dar o turn E dar o chip damage E entrar com outro Pokémon, tá? Então Outra opção No Oricorio seria isso Choice Scarf, choice Specs 4 ataques E... Máximo ataque Máximo... Máximo peixe ataque E máximo speed aí, né? Com um time de Nate Pra você ficar o mais rápido possível Então Outro possível set no Oricorio seria esse E o último set E aqui eu acho que funciona bem melhor Nos Oricorios que não tomam vezes 4, tá? Que aí no caso seria Acho que os 3 tomam Os outros 3 não tomam, né? É Então Serve tanto no Senso quanto no Pompom Porque o Senso tem 3 imunidades Embora tome 5 super efetivos E o Pompom tem muita resistência, né? Então acho que esse set aqui de Defogger Serve tanto nesse quanto no... Do tipo Ghost, tá? Nos outros 2 acho que nem tanto, mano Mas aí a ideia é você Ter algum suporte, né? Você tem U-Turn pra ganhar iniciativa Você tem Defog pra poder limpar hazard E aí você vai ter Rapid Dory Boots Pra não tomar hazard Roost pra você se curar E Revelation Dance Pra você ter pelo menos um ataque Na hora de enfrentar alguns bichos, tá? Serveria nos outros... Esse set serviria nos outros 2? Também serviria, cara Mas... Assim, sei lá Não gosto muito nos outros 2 não Mas acho que o Pompom e o Senso Faz esse trabalho melhor Aí é máximo HP porque a ideia aqui É ser mais suporte e não atacar E máximo Speed Pra você fazer essas coisas O mais rápido possível, tá? Aí quais são os problemas De carregar esses sets Somente com Revelation Dance? O Oricor e o Pompom é parado Por Pokémons do tipo Ground Com habilidades que absorvam Golpes elétricos Esse aqui é parado Por Pokémons do tipo normal Esse aqui somente Por Pokémons do... Que tem o Flash Fire, né? Que absorvam golpes de fogo E esse aqui por Pokémons Tipo Dark em geral, né? Também vai ser parado por eles Então todos eles Tem alguma maneira de ser parado Acho que o menos que tem Separado é o do fogo, né? Mas é justamente O que toma vezes 4 Pra Rocks E pra Golpes de Pedra, né? Então tome cuidado com isso Mas o Baila Style, mano Ele tem bastante resistência No entanto, né, velho? E algumas delas vezes 4 Ainda por cima Talvez vai dar pena Justamente porque tem O Heavy Duty Boots protegendo, tá? Então também daria pra fazer O set de fogo com esse Embora ele não queira Tomar nenhum golpe de pedra, tá? Então é isso Basicamente pro Oricor é isso Ou você faz um set Commind Ou você faz um set Choice Ou você faz um set mais suporte Para o seu time, mano Mas assim O Oricor falta coisa, né? Faltava ser mais forte Faltava ter Quiver Dance Mais Movie Pool Uma habilidade Uma segunda habilidade, né? Que serviria nela sozinha Sem depender de outros É fogo, mano Mas é assim Se você jogar em doubles Ao lado de alguém Que tem Quiver Dance O Oricor consegue ser bem perigoso, né? Tem umas batalhas fantásticas Aqui no canal Onde tínhamos Oricoros E era bem legal, né? Mas Assim, sozinha É meio complicado De fazer funcionar mesmo E de opções no Oricorio Aí temos Focus 7 Como opção de item, né? Tem o Indie Ela dá o speed do seu time A Print Taunt também Um set que suporte Poderia ser também Toxic Mesma coisa No set de suporte Ou até mesmo no set de choice Pra você envenenar alguém No lugar do Ice Wind, por exemplo A Print Feather Dance Poder um ataque no adversário Em dois estágios Tem Helping Hand Pra doubles, né? Como a habilidade dela Serve bastante pra doubles, né? A Helping Hand também Ajuda o seu aliado em doubles Tem Mirror Move Pra você usar O último movimento Usado pelo adversário Role Play Pra você copiar a habilidade de alguém Safety Guard Pra proteger o seu time Agility Pra aumentar a speed Do seu time Bata um pass Pra passar o boost Pra outra pessoa Tem Tear Dense Ela mesmo pode dar o Tear Dense, né? E aí Deixar todo mundo confuso Tem Air Slash Como o segundo Stab voador E o Sand Storm Pra acertar o Sand Por algum motivo Ela aprende também E de resto É resto Na Oricorio, mano Porque realmente O movie pool dela É bem baixo, velho Bem, 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 bem Tristeza, né? Realmente é triste Porque eu gosto do Oricorio, mano Eu acho muito legal Essa questão das formas dela, tá ligado? Essa aqui é a forma Que eu menos gosto Mas, cara Eu gosto muito das outras três Pessoal, tem mais algum set Do Oricorio Que vocês acham Que pode ser interessante Deixem aqui nos comentários Vamos discutir sobre elas E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Caso tenhamos um Prime Dê aquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com as amiguinhas E lembre-se para não perder O conteúdo Fique de olho no tubarão